Um todo bom professor não consigo falar acertado, não falar de perna. Meu nome é Alexandre Maíra Gonçalves, sou professor de História, formado pela Unimina, que é o nosso professor de Morte 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 de Morte. Eu acho que é uma questão de violência que eu acho que é a violência mais de verdade. E as outras violências que eu acho que podemos sofrer no nosso dia a dia. A gente sabe que também é violência a gente não ter uma condição decente para aplicar, que também é nosso direito, porque é uma população de qualidade, uma situação de qualidade, isso também é muito bom. Quando a gente trabalha, esse impulso de lidar, tentando fazer com que a nossa população tenha uma nova cultura, referente de direitos humanos. Então, por causa do trabalho nesse sentido, a revista pela bach Ford Morte de Morte de Morte de Morte de Morte, a nosso que a história viva do nosso país, a história viva da Bateada Fluminense, é uma honra para a gente. A Concaut está à disposição, nós nos colocamos à disposição para estar ajudando e gostaria muito de enfatizar também a importância da criação dos comitês regionais, dos comitês municipais, também dos comitês das mais grandes instâncias, dos comitês das igrejas, dos comitês, dos comitês, dos comitês das universidades, que são de extrema importância para estar melhorando a história da cidade. Estivemos de colocar para baixo tapete a nossa história. Eu quero não ter mais que causar surpresa nos meus alunos, que está por causa, não é um comitê de mêrito, não é um comitê de uso, é um comitê da Baixada Fluminense. ememorar a história, está buscando, está colocando as claras que ocorriu no perigo da reflexão da região da Projeto Fluminense. Então, por causa de uma construção de qualquer outra instituição que ele está fazendo esse movimento na criação dos comitês de alemão e a verdade. Então, nós somos certos representantes do Rádio Rádio, que nós fazemos essa aplicação que está colocando na nossa parede em função da formação desses comitês. Aplausos Obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos